Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta Que Aí Vem História. Meu nome é Cristina Brito e aqui vemos as histórias trazidas pelo espírito Humberto de Campos, o Irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Alentúmulo. Como hoje a nossa história é muito grande, não vamos passar pela parte dos avisos, precisamos ir direto a ela. E a nossa história tem o título, é a história de número 6, e tem o título de O Drama de André. E realmente é o drama de André. É uma história muito densa, no sentido de pesarosa mesmo, um drama, porque passa o nosso personagem André, que vamos ver aqui, essa história é contada na espiritualidade e por um mentor, e Humberto de Campos vem e nos a retransmite. E ela nos fala sobre a importância de educarmos moralmente nossos filhos, aproveitando a infância que a vida nos oferece, quando os seus psiquismos estão mais predispostos a acolher valores novos. Portanto, uma fase valiosíssima da vida. Não vamos nos esquecer, e é importante que destaquemos, que este livro tem 77 anos de publicado. Ele foi publicado em 1943. Não vamos perder estudo e vista. Conta-nos então Humberto de Campos. Falava-se entre nós dos problemas da educação com liberdade irrestrita. E vemos que hoje também existem algumas situações em que isso é trazido, não é? Quando um dedicado servo do evangelho observou com justiça, crianças sem disciplina e jovens sem orientação sadia constituem o germem dos imensos desastres humanos. Então, é um mau início não se educar a infância com valores morais. A civilização, continua Humberto de Campos, na fala deste mentor, a civilização e o Estado podem apresentar os seus prejuízos, visto serem organizações humanas em mãos de homens imperfeitos. Contudo, sem a sua influência, reverteriam a animalidade anterior. Está falando então das organizações que, embora estejamos ainda imperfeitos, é muito importante que façamos o nosso melhor a fim de que todas as instituições se desencumbam com seus papéis positivos frente à sociedade. E ele diz, Assim ocorre quanto ao lar e à educação doméstica. A família tem o seu quadro de lutas ásperas. Entretanto, se lhe retirarmos o aparelhamento, a estrutura, não é? Tudo voltará às tribos sanguinárias dos tempos primitivos. Essa estrutura de pai, mãe, figuras de autoridade frente à educação de seus filhos. E ele continua dizendo, Um amigo então retruca, Todavia, há quem coloque esse problema em plano secundário. A educação, com os instintos emancipados, tem os seus adeptos fervorosos, mesmo nos círculos do espiritismo. Vejamos. Isso é lá no mundo espiritual, eles falando. E o mentor respeitável, então, respondeu, Menos na esfera do espiritismo cristão. E aqui há, meus amigos, Uma diferença importante que o Espírito nos traz. Do espiritismo puramente fenomênico E o espiritismo cristão. Aquele que coloca as consequências morais Como sendo o fundamento da nossa vida, Diretriz básica da nossa vida. Menos na esfera do espiritismo cristão. Atalhou o mentor respeitável. Nas atividades meramente fenomênicas, Sem qualquer propósito moral, Encontram-se companheiros obcecados por essa ilusão. Empolgados pela luz e pela liberdade da doutrina consoladora. Afinal, a doutrina preconiza, sim, o livre-arbítrio. O que não quer dizer que sejam escolhas irresponsáveis. Continua com ele. Empolgados pela luz e pela liberdade da doutrina consoladora, Sem aderirem aos sentimentos de Jesus, Costumam andar embriagados nos enganos brilhantes. Não percebem os perigos amargos que lhe citiam a vida. Desinteressam-se da educação dos filhos mais tenros, Com graves danos para o futuro do grupo familiar. No entanto, bastariam ligeiras considerações Para o reconhecimento do erro clamoroso. Por que confiaria a Deus, Determinados filhos a essas ou aquelas organizações familiares, Se não fosse necessária, Semelhante cooperação, No mecanismo da iluminação e do resgate. O eterno pai proporciona o doce licor do esquecimento, As almas culpadas ou oprimidas, E mandou que se criassem os períodos da infância e da juventude na terra, A fim de que os senhores, pais e mães do lar, Se valham da oportunidade para a divina semeadura da bondade e do amor, Visando ao trabalho da consciência reta do futuro, Quando eles, então, atingissem, ou atingem, venham a atingir, a idade adulta. Para que serviriam, de outro modo, os pais humanos, Se se abrisse mão da posição de sentinelas, Entregando os filhos às tendências inferiores do ontem, Do nosso passado, não é? Não seria condenar o instituto doméstico a um reduto de prazer vicioso? Isso é muito grave, não é, meus amigos? E muito importante. Nós precisamos refletir sobre isso. E sobre as responsabilidades que incidem sobre os lares do mundo. E sobre nós, pais e mães, nesses lares. Continua o nosso Humberto de Campos contando. Tais interrogações ficavam no ar. Ninguém se atrevia a intervir no assunto, Quando o nosso amigo tecia comentários tão fascinantes. Observando as nossas disposições mais íntimas, O generoso instrutor continuou. Falando acerca da cegueira de alguns de nossos irmãos do mundo, Tenho um caso doloroso em minhas relações pessoais. A pequena assembleia colocou-se à escuta, Evidenciando o justificado interesse. No fim do século XIX, século anterior ao que foi escrito este livro, Um pouco mais de 50 anos do tempo que foi escrito este livro. No fim do século passado, no século XIX, Prosseguiu o devotado servo do Cristo. Quando os ideais espíritas se alastravam no país, Em modesto vilarejo do norte, no Brasil, Um negociante honesto foi dos primeiros a demonstrar simpatia pelos princípios novos. André, esse comerciante, Fora grande seguidor do positivismo, Uma linha filosófica materialista, Muito difundida na segunda metade do século XIX no mundo. E ainda sob sua influenciação, Então nós temos que esse materialista se empolgou pela filosofia espírita E ainda sob sua influenciação penetrou na doutrina espírita, Intoxicado por fortes ilusões no terreno da filosofia transcendente. Bom discutidor comentava sempre a vasta situação do mundo, Tecendo referências elogiosas à virtude, à fraternidade e à liberdade. Sua inteligência não era um diamante lapidado nos bancos acadêmicos, Ou seja, ele era inteligente, Mas não aquele inteligente erudito, Era uma pessoa inteligente que desenvolveu a sua inteligência na lide do mundo. Era um comerciante, não esqueçamos, não é? Entretanto, apresentava em suas características A espontaneidade e a sutileza que assinalavam o caboclo brasileiro. Não era rico, mas sua casa era farta e feliz. As remunerações eventuais do comércio Oferenciam-lhe vantagens suficientes. Dois pequeninos filhos enriqueciam-lhe o lar. No entanto, por mais que a esposa insistisse A fim de que tivessem as necessidades espirituais atendidas, Espirituais entendamos também como morais, Quanto ao problema religioso, André zombava murmurando. Nada disso, meus filhos hão de crescer sem tais prejuízos. Quero vê-los distantes dos preconceitos dogmáticos de todos os tempos. Problemas religiosos cheiram a catecismo. Acaso ignoras, mulher, que esses enganos já foram relegados Aos religiosos caducos, aos clérigos velhos? Sim, explicava a companheira sem irritação. Cumpreendo teus cuidados, no sentido de preservar os meninos Da exploração e do abuso do nome de Deus, Todavia, não podemos eliminar as necessidades justas da alma. Já que não permitiremos a influência dos padres junto aos nossos filhinhos, Precisamos criar um ambiente de ensino doméstico, Onde aprendam como cultivar o respeito e a obediência a Deus Altíssimo. André exibia um risinho vaidoso e asseverava Esquece as velharias, mulher. A razão resolverá isso. A mentalidade de agora reclama a independência. Nossos filhos não serão escravos das disciplinas impiedosas Que nos torturaram a infância. Mas, voltava a mulher sensatamente, Se Deus nos transformou em paz neste mundo, É para que sejamos orientadores dedicados de nossos filhos. Quando não vigiamos, André, A liberdade pode transformar-se em libertinagem. O marido parecia impressionar-se momentaneamente Com as suas respostas, as da esposa, não é? Contudo, dava de ombros. Sem maiores considerações. E o tempo foi passando. Na obediência ao regime paterno, Os rapazelhos, os jovens, Cresceram voluntariosos e rudes. Grosseiros, não é? Voluntariosos, fazendo apenas o que queriam. Somente abandonaram o curso primário, Primário, Após os 15 anos, Em razão da ociosidade e da indisciplina. Empenhavam-se comumente em atritos ásperos, Brigas, Das quais apenas se afastavam em sangue, Depois de longas súplicas maternais. Odiavam os livros sérios, Mas estavam sempre atentos As anedotas deprimentes. Por essa época, O pai começou, André, não é? Começou a entender as dificuldades da situação, Lamentando a leviandade de outros tempos, Dele, como pai. Quando descurara da educação religiosa e moral dos filhos, Que Deus lhe havia confiado. Era, porém, muito tarde. Já aquele psiquismo predisposto da infância, Havia desaparecido. Léo e Oscar, os dois jovens, Guardavam uma observação revoltante para cada conselho do pai. O nosso amigo, André, Tentou a internação dos jovens rebeldes Em estabelecimento disciplinar, Mas foi em vão. Procurou localizá-los em serviço honesto. Entretanto, Ambos eram admitidos para serem dispensados quase imediatamente. Ninguém lhes tolerava os costumes e as palavras torpes. Certa vez, Quando o comerciante chegava ao lar, Em noite sombria, Percebeu a calorada discussão no interior doméstico. Mais alguns passos e defrontou a cena humilhante. Em atitude ingrata, Os filhos estavam agredindo a própria mãe. Na sua indignação, André buscou expulsá-los, Mas a esposa interveio com a ternura de sempre. Decorridos alguns meses, Ambos os rapazes foram apanhados em flagrante de furto. Após a prisão vexatória, O genitor, André, Não conseguiu sofrear a revolta que lhe atormentava o coração. E, embora as rogativas reiteradas da sua companheira, A mãe dos jovens, Baniu os filhos do lar. Alma esfacelada, Por desilusões tão amargas, Providenciou a mudança de um estado para o outro. De um estado, da federação. Vendeu a pequena propriedade comercial, As terras, os rebanhos, E partiu com a esposa. Entre tantos cônjuges, Apesar da união afetiva, Em afinidades profundas, Os dois se amavam. André e sua esposa, Embora a modificação da paisagem, Nunca mais se avistaram com a tranquilidade de antes. Ensaiavam o regresso, A alegria de outros tempos, Mas em vão. A lembrança dos filhos ingratos, Apresentava-se com as imposições da velhice, Multiplicando, porém, As preocupações e a saudade. Numa noite tempestuosa, André despertou às primeiras horas da madrugada, Ouvindo forte ruído no corredor. Tomando a arma de fogo, Levantou-se cautelosamente. Encaminhou-se ao cofre de madeira, Localizado no aposento ao lado, Notando-o arrombado. Era um ladrão, O visitante imprevisto. Como sombra no seio da noite, André acompanhava os passos do malfeitor, E antes que pudesse escapar, Dá-lhe um tiro a queimar roupa. Ergueu-se a esposa assustada. Ascendem-se as luzes, E quando o comerciante, Muito trêmulo, Aproxima a lanterna do rosto da vítima, Que se esvaia em sangue, Cruzam ambos o olhar. Meu pai, meu pai, Grita em tom rouco, Malfeitor moribundo. Meu filho, Exclamam a um só tempo, Marido e mulher, Entre lágrimas de desespiração. Era Oscar, Que, Ignorando o novo sítio de habitação paterna, Atacara a residência, Nos seus velhos hábitos, De pilhagem, De roubo. O narrador fez uma pausa mais longa, Reconhecendo o efeito de suas palavras, No ânimo geral. E continuou. É fácil imaginar a tragédia que se seguiu. O casal não teve coragem, De revelar à polícia, A verdadeira condição de vítima, Da vítima que era filho, Entregando-se a André, A ação judicial, Quase idiotizado em sua dor. Sua causa, porém, Era simpática. A população, A energia de que dera testemunho, Livraram-lhe o vilarejo, De um bandido comum. Enquanto o povo aplaudia, O negociante chorava, Angustiado. E antes de regressar do cárcere, Aconteceu o que seria de esperar. A pobre mãe, Ralada pelo infortúnio extremo, Entregou a alma a Deus, Morreu de desgosto, Assistida pelas dedicações da vizinhança. O nosso amigo estava agora sem ninguém. Quando maiores eram as esperanças de liberdade em futuro próximo, Mais lastimava a própria dor. Por fim, saiu da cadeia pública, Ovacionado pela simpatia popular como herói. André, no entanto, Permanecia inerte, derrotado. Vendeu tudo o que possuía, Afim de pagar as custas da justiça que o absolvera, E tornou-o a partir, Sem destino. Velho, cansado, sozinho, Não se sentiu bastante forte para recomeçar a luta. Noites ao relento, Dias de fome, Roupa em frangalhos, E lá se ia, De aldeia em aldeia, Vivendo da caridade comum. Parecia idiota, Incapaz de qualquer reação. O tempo incumbiu-se de completar-lhe a feição de mendigo. Larga a bolsa de couro à cintura, Rosto, Barbado, Grosseiro, Cajado, Para os caminhos ásperos, Prosseguia, Sem pousada certa, Recorrendo à generosidade popular. Os anos rolavam para seu coração. Em amarguroso silêncio, Quando, Num crepúsculo de tempestade forte, O mísero velhinho se aproximou de um rio transbordante. O desventurado necessitava ganhar a outra margem, Tentando o abrigo na localidade mais próxima. Um homem corpulento, de traços rudes, Convida-o com um gesto mudo a tomar a canoa frágil que ele estava conduzindo, Esse homem forte. O pedinte aceita. O barqueiro desconhecido não cessa de fixar a bolsa com um olhar, Onde André recolhe os vinténs da piedade pública. Enquanto isso, O desventurado ancião Pousa os olhos nevoados pela velhice no seu benfeitor, Que remava em silêncio. A ternura paterna Volta a pintar-se no semblante sucado de rugas. Se Léo ainda estivesse vivo, Devia se parecer com aquele homem. Esquecendo todas as preocupações para recordar o filho, O desventurado não percebe Os movimentos sutis do barqueiro anônimo. Distante da margem, O remador lança um último olhar Aos matagais vizinhos, Amortalhados na sombra do crepúsculo. Olhar de quem procura se há alguma testemunha. E sentindo-se sem testemunhas, Avança para o mendigo miserável, Arrebata-lhe a bolsa E atira-lhe o corpo Na corrente tranquila das águas, Murmurando com ironia. As águas não falam. Vamos, velho imundo. Uma bolsa não te pode salvar a vida. André compreendeu, afinal. Aquela voz Era a voz do filho desaparecido. Não hesitou. O sentimento de paternidade Não o havia enganado. Léo, Léo, meu filho, Gritou, angustiado. Entretanto, era tarde. Ambos trocaram o supremo olhar Com estranha sensação de sofrimento e pavor mergulhando o velhinho para sempre nas águas do rio o narrador emocionado concluiu como vem André foi indiferente à educação moral dos filhos esquecendo-se de efetuar a semeadura da infância a fim de construir-lhes o caráter da juventude a experiência resultou-lhe em frutos bem amargos depois de eliminar involuntariamente um deles acabou assassinado pelo outro compreenderam agora o que significa educação com liberdade irrestrita? a reduzida assembleia permanecia sob penosa comoção e ninguém ousou responder como dissemos queridos amigos uma história densa o drama de André que ele possa nos servir para pensarmos bem sobre as responsabilidades que repousam nos ombros de pais, mães e responsáveis deste mundo diante de crianças e jovens semana que vem estaremos de volta com mais um programa escuta que aí vem história do nosso livro reportagens de além túmulo que Jesus possa continuar nos abençoando a todos em nossas jornadas muita paz a todos y nos abençoar